Olá gente, quero mostrar para vocês mais um trabalho concluído. Está feita uma churrasqueira, aproveitando as ripas que vem, tomate, cebola, banana, e criando e fazendo artes, detalhes aí de borracha. E uma peça aí dentro para evitar o fogo queimar o caixote. E ficou desta forma, aqui o nome churrasqueira, ficou top demais. Mais um trabalho de Adriano Lopes, arte e criatividade.